Galera, tamo aí de volta aí, Domingão Brabo aí Agora eu vou mostrar os seus pombinhos aqui Os meus bronze de reprodução De linhagem antiga Vamos lá pro vídeo lá O pombal tá atualizado, hein Tem vídeo aí Um combo novo na área pra aparecer aí Vamos lá então, vê Vamos lá Tamo aí Pra mostrar a vocês Os bronze que eu arrumei Pra pôr aqui junto na pombada Pra mostrar pra galera aí Esse pombo correio aí Vamos lá, vamos tentar localizar Onde é que tá o bandinho ali Puxar um zoom Primeiro bronze aí Gostinho do bicho Bronze Tem mais outro no puleiro ali também Bronzão aí, ó Pra quem gosta Com bronze Aí, ó Pombada nova na área aí, ó Bronze Lá no chão tem mais outro Aí, ó Outro bronzão aí Tá vendo? Tem uns pogo novo na área aí Esse escamo aí Clarinho aí Esse escamo escuro aí E esse outro Que meio bronze aqui também Tá vendo aí, ó Olha a postura dele, olha O bicho tá em pezinho Certinho Com a saúde toda Agora bateu aqui em casa Acabou É comida 24 horas Pra os bichos virarem um boi Pra fazer vídeo pra galera aí Pra mostrar Outra pombinha que eu trouxe lá De fora também E essa escama aí, ó O Isaia me falou Que é raça do tomate Feminha do tomate Um abraço aí, tomate De Betinho aí, ó Escaminha clara Raça do tomate Então tá aí Aí, ó Olha os dois aí, ó Pombo novo na área aí Pra mostrar pra galera aí, ó O vídeo não tá muito repetitivo, né Aí, ó Desceu Tá no chão aí Bronzão arrumado Ó o outro do lado aí também, ó Bronz Ó o outro ali, ó Bronz Ó aqui nós estamos identificando Quatro bronz Aqui, ó Uma Uma Duas Três Quatro Aqui, ó Vocês comentem aí O que vocês acham dos bichos Ó Já tá querendo mandar, já Tá querendo mandar na turma aí Ó o tamanho deles Desceu Tem outro bronzão aí No chão aí Tá vendo, ó Tá doido pra caçar um puleto aí Você vai achar Tá acostumando Tem nenhuma hora que você está entrando com o balbo Aí, ó Vou fazer um videozinhozinhozinho aí Vou mostrar pra galera aí Vão Vão destacar Tá agitado Tá agitadão demais Aí, ó Ó o outro lado aí É novo na área aí Só trem da hora Aí, dois no chão aí Um do lado do outro Uma bombada feia aqui Vamos reunir tudo Vamos Vamos reunir o bando Como é a galera aí Como é a galera aí Muita bombada, né Os barradão estão aí, ó Os barradão estão aí Pra quem gosta de ver Os pão barrado Aí, ó Tô pra separar uns oito ou nove barradas aí Sozinho Pra mim fazer uma foto Pra postar lá na linha do tempo Lá do YouTube, lá A bombada tá arrumada Aí, Pinheiro Meu amigo, meu amigo, Pinheiro O Kenio Olha os bronzes arrumados Que eu arrumei aí, ó Tá lá do outro lado Roncando lá, ó Vou puxar um zoom lá Pra ver, ó Olha aí, ó Cheio das máquinas aí, ó Vamos arrumar um milhozinho pra vocês agora, né Você pode comer a ração de cavalo A ração de cachorro Pra engorda Olha o bichão aí, ó O grandão tá aí, ó Vou pegar a ração de cavalo Vou pegar a ração de cavalo E aí, ó Vou pegar a ração de cavalo Vou pegar a ração de cavalo É isso aí, né, gente? Então eu mostrei pra vocês aí a pombada que tá aí agora, renovada aí Mais esses quatro bronzes na área aí, uns escamas, claro E segunda-feira, que é amanhã, executar mais um chocador ali, né? Pra galera encasar lá e chocar aí, pra tirar os pombinhos aí pra nós aí É isso aí Vamos lá fora, lá ver como é que tá lá Ó, meu galão tá aí Inclusive agora aí vai saltar sempre pra esse meu galo aí, ó Vou ficar de pomba aí rodando aí Aí, ó, pombalzinho aí Galerinha aí que tá tratando de fiote aí, tá tudo aí, ó Uns pombinhos de linhagem antiga aí também Se pegar esses pombos daqui e pôr pra lá, nossa mãe vai ficar um trem de doido Eu que não quero Aí vai virar pombaiada pura mesmo Então é isso aí, pessoal Mais um vídeo aí, mostrando pra vocês aí, atualizando o vídeo aí Sempre mostrando informações pra vocês aí, não deixar o conteúdo parar Tá aí, pombada tá aí Belezinha aí Depois nós tamo aí com mais vídeo Um abraço a todos aí Tchau 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 Tchau